E é isso aí galera, esse é meu mais novo CD em ritmo de seresta e prega ao vivo Pra você curtir e se apaixonar Apoio Oficina Automecânica Tijoca, organização Wilson, um moral de Tijoca Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria E negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Sucesso Sucesso E mesmo quem me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria E negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo é minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh 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 Tchau.